Salve, salve tropinha Tá começando mais um vídeo aqui no canal Pra quem não conhece, eu sou o Salve Bom galera, no vídeo de hoje Vai ser top Quantos bugs mesmo? 5 Top 5 bugs nostálgicos do Free Fire A gente até esquece, né? Existem vários, vários mesmo Mas só que eu separei só os antigos, só os bem da hora mesmo aí pra nós Só aqueles bem nostálgicos e só as lendas, os mitos e os vovôs dos Free Fire Vão lembrar, beleza? Então já bora pro vídeo Rota a vinheta Jimmy Neutron Africano Bom tropinha, eu sou o Gostei, né? Todo mundo já me conhece Então, bora pro primeiro bug aqui Que o primeiro bug eu já até já fiz aqui, beleza? Já subi aqui em cima de Victori Inclusive já vou matar todo mundo aqui, pera Prontinho galera, já matei todo mundo Agora vamos pro primeiro bug Pera, aí pra cá que eu tenho que... Ai Ai tropinha, antes de eu aproveitar meu desmaio aqui Eu vim só falar pra vocês Ficar até o final do vídeo Porque no final do vídeo vai ter um bug extra E esse bug é ruim da hora, beleza tropinha Então fique até o final do vídeo Agora eu vou aproveitar meu desmaio Bom tropa, o bug subindo em Victori Basicamente era como Cê tinha que pegar um carro E lá pra aquele vazio perto de Victori Chegando lá, cê descia do carro E ficava dando panelada assim Em cima do capô do carro Depois cês pegavam o carro Capotavam... não tô usando Cês iam, pegavam o carro Iam direitinho pra Victori Aí lá em Victori tinha uns barrilzinhos Aqueles caixotes lá de dentro de Victori Cês entravam com tudo e... Nham, pá Balavam nos caixotes Quando cê descia do carro Cê ia parar lá em cima de Victori Ia descer com arma Eu lembro que nesse tempo já ficava... Cê ia procurar um carro pra fazer esse bug Quando cê chegava lá nos caixotes Já tava cheio de carro, cheio de gente em cima da Factori Cê bug era bem legal também Mas aí a Garena percebeu que tinha muita gente fazendo Baniu até algumas contas por causa desse bug E removeu esse bug do jogo Atualmente esse bug não funciona mais, beleza tropinha? Então, bora pro segundo bug agora, né? Já expliquei esse e agora vamos pro segundo Bug da tirolesa Bom tropinha, o bug da tirolesa basicamente cê tinha que fazer o quê? Que esse bug era muito capetado Na moral, dava muita raiva desse bug Cê pegava... Simplesmente pegava a tirolesa Nham, pegava a tirolesa Desligava a internet E ligava de novo Aí quando cê voltava Seu bonequinho ficava invisível Cê podia sair pra todo lugar matando geral Com certeza dava pro IA depois de fazer esse bug E pros outros aparecia Desse item que tá na tela Cê ficava lá bugado na tirolesa E não podia matar E nem pegava dano e nem nada E esse bug era muito chato Esse bug ocorreu mais ou menos 2018 pra 2019 E muita gente usava pra pegar a Mestre, Jopinha Todo mundo odiava esse bug Até que a Garena abençoada ouviu a gente E tirou esse bug Então bora pro terceiro bug agora né Tropinha Bug de sair nadando Bom Tropinha, esse bug de sair nadando Era muito legal também Tipo, as pessoas utilizavam mais pra descer de coisas altas Sem perder dano É... Como, por exemplo, o Factor e o Bigolão As pessoas caíam lá em cima Aí cê tinha que fazer o quê? Cê desligava a internet E saia correndo pra dentro de algum lago Ou alguma água aí mais próxima Cê ficava lá Aí lá cê ficava nadando por alguns segundos Mais ou menos, ou 15 segundos por aí Aí depois cê só ligava a internet E simplesmente você voltava pra cima do Bigolão E saia nadando Com essa velocidade absurda Tropa Era muito da hora, muito da hora mesmo de se fazer Bug de entrar na escada Bom Tropinha O bug de entrar na escada era basicamente o seguinte Você subia em cima da escada Mas tinha que ser escada de casa L, beleza? Cê simplesmente se deitava em cima da escada Desligava a internet E saia correndo uma distância razoável Assim, um pouco distante Saia correndo mais ou menos uns 30, 15 segundos Depois cê só ligava a internet de novo E cê ia parar dentro da escada E o melhor desse bug é que você podia atirar E matar as pessoas que tá fora da escada E as pessoas não conseguiam ver você E nem matar você Então esse bug era muito apelão Você simplesmente saia muito fácil Tropa Esse bug era muito apelão demais Tropa Tropa A maioria desses bugs também Era mais por causa da internet De desligar e ligar de novo Por causa que o jogo é online E basicamente defende da internet Sem internet você não joga ele Beleza Tropinha Então bora pro quinto e último bug Tropa Esse bug mudou demais o jogo Mudou totalmente o jogo Tropa O bug basicamente cê fazia o que? Agachava, mirava, levantava e atirava Que a mira já ia na cabeça Tropa Esse bug era muito chato Demorou muito pra sair E todo mundo usava Com certeza você lembra desse bug Porque não tem como não jogar Free Fire E não lembrar desse bug Porque todo mundo fazia tropa Esse bug era literalmente o bug mais chato do gamer Beleza? Muita gente sente falta Outros Então graças a Deus Porque esse bug saiu Mas esse bug era muito chato Tropa Muito chato mesmo É verdade E Tropinha Como eu falei no começo do vídeo Que eu ia deixar um extra pra vocês Então Bora pro extra Pro bug extra De bunda pra lua Bom Tropinha Esse bug É o mais nostálgico Só quem tava no comecinho do game Lembra desse bug Tropa Que é o bunda pra lua Todo mundo assim que iniciava Já ia correndo pra fazer esse bug no lobby Você basicamente se deitava E tinha um lugar específico Que você ficava Que você ficava de cabeça pra baixo Eu lembro que eu fazia demais Tropa Esse bug era muito insano mesmo Tropa Eu procurei bastante pra vocês Imagens desse bug Não sei se achei Se eu tiver achado Vai tá aparecendo aí na telinha pra vocês Beleza? Mas esse bug é muito Legal Muito da hora Um dos bugs Inofensíveis E mais legal do jogo Tropa Sem noção E aqui minha caixinha falando Porque eu esqueci ela ligada Mas Basicamente Tá de tiração com minha cara Tropa Qual foi? Quero que Como eu tava falando Basicamente Esse foi o bug Os bugs No caso Esse foi o vídeo Então Obrigadão aí por assistir até aqui Já deixa o like Se inscreve Compartilha E é nóis Ah tropa E qual desses bugs vocês lembram? Comenta aí embaixo Qual bug desses Você mais fazia E qual você mais lembra E qual você mais gostava Beleza? Então Esse é o vídeo Tá aparecendo dois vídeos aqui na tela Um aqui e outro aqui Beleza? Então Assistam aí E valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau